Se você quer ganhar dinheiro de verdade, você precisa saber disso antes que seja tarde demais. A verdade é que não existe receita para o sucesso e quem te disser que existe tá mentindo. Só que pra toda regra existe uma exceção e três irmãos alemães descobriram uma dessas exceções pra se tornarem, de acordo com o SiteWired, os empreendedores de tecnologia mais bem-sucedidos da Europa. Esses três irmãos compreenderam uma fórmula praticamente infalível pra ter sucesso em qualquer empreendimento. A metodologia que eles usaram é tão poderosa que eles se tornaram bilionários construindo e vendendo empresas em série. Talvez você não esteja entendendo quem são esses irmãos, então eu te apresento Mark, Oliver e Alex Sanver. Eles são conhecidos como Irmãos Sanver. E suas polêmicas histórias de sucesso começaram no final da década de 90, quando eles perceberam que uma empresa americana chamada eBay estava crescendo muito nos Estados Unidos. Então eles tentaram entrar em contato com os donos do eBay pra convencê-los a deixar que eles abrissem um braço da empresa na Europa. Só que por azar ou talvez sorte, eles nunca tiveram uma resposta do eBay. E como eles não estavam dispostos a desistir, a única solução que eles encontraram foi criar uma plataforma na Alemanha semelhante ao eBay, chamada Alando. Curiosamente deu certo e depois de um sucesso astronômico, o eBay percebeu que tinha dado mole e decidiu comprar Alando pela bagatela de 43 milhões de dólares. Só que não satisfeitos, eles decidiram repetir a receita, mas agora com um alvo ainda maior, o Facebook. Os irmãos, basicamente, criaram uma plataforma muito parecida com a da empresa e, com isso, rapidamente chamaram a atenção de investidores que compraram o negócio por nada menos do que 100 milhões de dólares. Sem descanso, eles já partiram pra terceira empreitada, uma plataforma alemã inspirada no site de cupons, o Groupon. Adivinha o que aconteceu? Em menos de seis meses, o próprio Groupon comprou a empresa pagando a incrível quantia de 170 milhões de dólares. E, pra fechar com chave de ouro, eles ainda criaram uma holding chamada Rocket Internet, que, basicamente, investe em startups e ajuda elas a deslanchar. E, em 2014, essa empresa fez um IPO, sendo avaliada em 8 bilhões de dólares. Com isso, os três irmãos conseguiram a incrível façante de se tornarem bilionários, modelando e melhorando empresas e negócios de sucesso. E, por que eu tô te contando tudo isso? Porque, nesse vídeo, eu vou analisar, junto com você, uma oferta que tá fazendo muito sucesso e vendendo múltiplos oito dígitos nos Estados Unidos. E, através dessa análise, você vai ser capaz de entender a importância de buscar referência de produtos e ofertas de sucesso pra se inspirar na hora de criar suas próprias ofertas. A ideia é que, através de uma análise criteriosa, você tenha a capacidade de usar o princípio da modelagem inteligente pra extrair as melhores coisas dessa oferta e possa melhorar os pontos fracos dela, criando algo completamente renovado e muito melhor do que o existente. Então, seja muito bem-vindo. E, se você é novo aqui no canal, é um prazer estar aqui com você. Me chamo Fabiano Carvalho e meu objetivo com esse canal é de te ajudar a destravar no marketing digital através do princípio da modelagem inteligente. A melhor e mais fácil maneira pra ter resultados de múltiplos set dígitos na internet. E, pra tudo ficar muito simples de entender, eu vou dividir o conteúdo em três tópicos principais. Primeiro tópico, a importância de buscar boas referências. Segundo tópico, os segredos do sucesso pra projetos de tráfego direto. E, terceiro tópico, análise prática de um projeto de sucesso, beleza? Agora, então, sem mais delongas, bora pra parte mais densa do conteúdo. Primeiro tópico, a importância de usar boas referências. Imagine que existam dois caminhos em direção ao sucesso. Ambos levam ao mesmo resultado. Contudo, um dos caminhos é uma mata fechada, cheia de armadilhas mortais e animais selvagens querendo te pegar. Já, um outro caminho também é uma mata, mas só que é uma mata mais aberta. Não tem ali tantas armadilhas e as poucas que tem já estão sinalizadas com placas de cuidado e outros tipos de advertência. E, como essa mata já foi desbravada, agora já não tem mais animais selvagens querendo te pegar. Seja sincero, se você soubesse que os dois caminhos levam exatamente ao mesmo resultado, o mesmo objetivo, qual deles você escolheria? Posso não te conhecer, mas acredito que você escolheu o segundo caminho, não é verdade? Porque é óbvio que ele é o melhor. Só que, mesmo sendo óbvio, muitas pessoas ignoram esse mesmo conceito quando estão começando negócios e projetos. Eles tentam começar sem saber nada, desbravando tudo sozinhos, enquanto existe um caminho mais simples e fácil. E é exatamente esse o papel das referências. Através delas, você encurta e facilita o processo de atingir os resultados que você tanto busca. Por exemplo, em um projeto de tráfego direto, o resultado desejado seria vender mais todos os dias. Entende? Agora que você entendeu a importância de buscar boas referências, eu vou te explicar o porquê que eu escolhi analisar a oferta do Fast Lean Pro, um produto de emagrecimento escalado na gringa. Há mais ou menos 3 meses atrás, em agosto, a gente fez uma análise dessa mesma oferta de forma detalhada e disparamos na nossa newsletter exclusiva para os assinantes do Guru Killer. E, naquela época, essa oferta já estava escalada com força, vendendo mais de 7 dígitos por mês. E o normal é que uma oferta tão escalada assim tenha uma validade menor. E, com poucos meses, ela já começa a morrer. Só que, nesse exemplo, isso não aconteceu, porque ainda hoje essa mesma oferta continua sendo escalada para mais de 7 dígitos por mês. Dá uma olhada aqui, pelo Guru Killer, a gente consegue olhar em tempo real quanto ela está vendendo, se liga. Mais de 2 milhões só em novembro, ou seja, a gente pode aprender muita coisa analisando essa oferta validada. Então, bora para o segundo tópico do vídeo, os segredos do sucesso para projetos de tráfego direto. Todo projeto de sucesso tem, pelo menos, dois pilares muito bem estruturados. São duas engrenagens que precisam trabalhar juntas para fazer qualquer projeto rachar de vender. A primeira é a página de vendas e a segunda é a oferta apresentada nessa página de vendas. A questão é, um projeto de tráfego direto bem sucedido tem uma estrutura simples e é o básico que funciona. Só que simplicidade não significa facilidade. Para que essas duas engrenagens estejam bem alinhadas e bem estruturadas, você precisa trabalhar principalmente para criar a oferta e a VSL. E isso nos leva ao terceiro e mais importante tópico do vídeo, a análise prática do projeto. Nesse tópico, eu vou analisar justamente as duas engrenagens de sucesso do Fast Lean Pro. Essa oferta gringo de emagrecimento que está escalada na Clickbank há pelo menos uns 5 meses. Então, para seguir a ordem lógica do funil, primeiro eu vou analisar a página de vendas. E, de cara, a gente consegue ver na headline uma coisa bem interessante. Dá uma olhada. Truque Nobel do jejum sem jejuar. Queime gordura quatro vezes mais rápido que aquieto. Nessa headline existem quatro elementos interessantes. Credibilidade, curiosidade, promessa e invalidação dos métodos concorrentes. A credibilidade é referente ao truque do Nobel. Isso mostra que a oferta é séria e baseada em ciência. Afinal, se algo relacionado ao Nobel passa a impressão de ser confiável. A curiosidade está na parte do jejum sem jejuar. A pessoa pensa assim, uai, como assim jejum sem ficar em jejum? Não entendi. Além disso, o termo truque do Nobel também reforça a curiosidade. Porque as pessoas ficam curiosas para entender qual é esse truque. E a promessa da headline é bem clara. Queime gordura quatro vezes mais que aquieto. E invalidar os métodos concorrentes está dentro da promessa. Onde está dizendo que o truque do Nobel queima quatro vezes mais gordura do que a dieta cetogênica ou keto. A dieta cetogênica ou keto é extremamente famosa e conhecida nos Estados Unidos. E o autor se aproveita disso para trazer uma promessa de algo melhor do que o método convencional dos concorrentes. E quando você rola um pouco a página, você pode ver dezenas de artigos científicos. Colocar esses artigos na página de vendas traz segurança para o público. E protege o criador da oferta de eventuais problemas com órgãos reguladores. Por exemplo, a Anvisa. E basicamente, essa é a página do Fast Lean Pro. Só que dentro da página, a gente tem o coração desse projeto. Que é a VSL. Então, bora destrinchar aí alguns elementos interessantes dessa VSL. Para te ajudar nos seus próprios projetos, beleza? Se liga. Como o primeiro parágrafo da VSL começa? Cientistas descobriram como enganar seu corpo para que ele pense estar jejuando, ou fazendo queimar gordura 24 horas por dia, mesmo que você continue comendo normalmente. Pesquisas recentes com células-tronco de adultos, feitos pelo time japonês ganhador do Nobel, revelou que existe um interruptor do jejum que pode ser ativado agora mesmo dentro do seu corpo. Ativar esse interruptor vai eliminar uma quantidade massiva de gordura, sem que você pule nenhuma de suas refeições. Uma questão interessante é que o autor optou por fazer essa promessa logo de cara, e isso tende a aumentar a retenção da VSL devido ao alinhamento da headline com essa promessa. Imagine o seguinte, a pessoa clicou na VSL por causa da promessa da headline, e logo nos primeiros segundos da VSL, essa promessa já é reforçada. É como se fosse algo contínuo, uma comunicação fluida. Então, sempre que você criar seus projetos, pense que cada parte do seu funil deve estar conectada a outro. Isso vai aumentar muito as suas conversões. Outro ponto legal nesse primeiro momento é que o autor usa curiosidade e facilidade ao dizer que existe aí um interruptor do jejum dentro do seu corpo que você pode ativar agora. Isso traz o sentimento de ser algo fácil, imediato e sem esforço, e as pessoas amam coisas fáceis e sem esforço. Continuando na narrativa da VSL, o autor, depois de fazer essa promessa forte, ele usa uma prova científica, afirmando que em um estudo feito por uma universidade americana, comprovou que o jejum intermitente é uma das melhores formas para perder peso, mas que, infelizmente, a maioria das pessoas não pode fazer esse tipo de prática devido a limitações físicas ou problemas de rotina. Ou seja, ainda no início da cópia, ele já coloca uma crença na cabeça das pessoas de que jejum intermitente é a melhor forma para emagrecer. Mas que, infelizmente, muitas pessoas não podem aproveitar esses benefícios incríveis do jejum devido à dificuldade que é aplicar essa técnica no dia a dia. E é aí que entra o produto que ele vai oferecer no final da VSL, o Fast Lean Pro. Por mais que no início ele nem esteja falando sobre o produto, ele já eleva o nível de consciência do público para a melhor solução existente para emagrecer, de acordo com a ciência que é o jejum. É como se tudo fosse um quebra-cabeça formado por promessas, provas e argumentos que juntos formam uma cópia altamente persuasiva e que vende milhões. Agora eu vou aprofundar um pouco mais no storytelling e na narrativa da VSL, um elemento importante no nicho de saúde e emagrecimento. Principalmente porque o público dessas ofertas normalmente já está frustrado, triste consigo mesmo e desanimado. Então uma cópia agressiva e direta causa desconexão, enquanto uma história bem contada gera muita conexão e vendas. Então bora lá. A narrativa é construída com base em uma descoberta feita pelo expert, Luke Turner. Ele é um pastor e físico que vive com a família viajando para realizar expedições missionárias. E por ter essa vida de estrada e viagens a sua filha caçula, Lizzy foi engordando ali de pouco em pouco, até chegar em um momento que ela entrou em um quadro de obesidade infantil. O expert ficava incomodado de ver a filha naquela situação, porque ele sabia que ela fazia exercícios e até mesmo dietas, mas nada gerava resultado. Até que em um momento aconteceu uma coisa, que foi ali a gota d'água para o expert. Ele tinha se encontrado com o melhor amigo dele para colocar o papo em dia, mas durante essa conversa ele teve uma notícia horrível. Seu amigo mostrou para ele um vídeo viralizado no TikTok, onde pessoas já estavam fazendo chacota e zoando com a cara da Lizzy na academia, só porque ela estava mais gordinha. E encope esse momento do chega, do basta, onde o expert não aceita mais a condição atual e precisa buscar soluções, é chamado de evento catalisador. E um ponto interessante é que esse padrão de narrativa, onde alguém quer buscar solução para outra pessoa, se repete várias e várias vezes em diversas ofertas e VSL diferentes. Outra coisa que me chamou a atenção nesse evento catalisador foi a maneira que o autor usou para despertar o sentimento de medo do ridículo, ansiedade social e a vergonha. Ele usou uma situação onde a pessoa foi exposta em um vídeo viral no TikTok. E, sem dúvidas, essa exposição pública é um medo oculto de quem está acima do peso, principalmente em mulheres. Agora, voltando à narrativa, o expert, em meio às suas pesquisas para ajudar a filha, descobriu o trabalho de Yoshinori Ossumi, o ganhador do Nobel de Medicina de 2016. E o trabalho consistia em uma forma de ativar a autofagia corporal, o mesmo mecanismo que ocorre no corpo quando fazemos jejum intermitente. Em outras palavras, a autofagia ajuda a queimar gordura. Mas, após o expert descobrir esse trabalho que poderia salvar a vida de sua filha, ele percebeu que os ganhadores do Nobel pararam de produzir artigos sobre isso, o que não fazia nenhum sentido. Então, ele foi a fundo e descobriu que alguém estava tentando abafar essa descoberta do Yoshinori. E esse alguém era a indústria farmacêutica. E aqui a gente tem mais um padrão encontrado em VSL do nicho de saúde, o inimigo comum é quase sempre a indústria farmacêutica. E, para que você entenda melhor, o inimigo comum é algo muito poderoso que faz parte da maioria das histórias de sucesso, seja VSL, cinema ou mesmo política. E para que isso fique mais claro, tem uma frase que eu gosto muito que resume exatamente isso que eu estou dizendo. As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que incentivam seus sonhos, justificam seus fracassos, aliviam seus medos, confirmam suas suspeitas e ajudam a atirar pedras em seus inimigos. Então, atirar pedra nos inimigos do seu público vai fazer com que ele goste mais de você e, eventualmente, compre a sua oferta. Agora, eu vou detalhar um pouco sobre o mecanismo único dessa oferta, que nesse caso é a autofagia. A autofagia é o mesmo processo que o seu corpo entra quando você aplica o jejum intermitente por pelo menos 14 dias seguidos. Em termos simples, essa autofagia é como se fosse o seu corpo comendo as próprias células de gordura. Só que existem algumas células de gordura resistentes a esse processo e a única maneira de eliminar elas é através de uma espécie de proteína que só é liberada no corpo após muito tempo seguindo a prática do jejum intermitente, algo que é impraticável nos dias de hoje devido à correria e às dificuldades que as pessoas têm para manter um jejum consistente e correto. E é aí que entra o Fast Lean Pro. São cápsulas que contêm essa espécie de proteína específica que ativa a autofagia e, como consequência, elimina as células de gordura resistentes a esse processo. Em outras palavras, é como se seu corpo estivesse em jejum mesmo não estando. Lembra da promessa lá na headline? Pois é, ela foi cumprida, porque usando as cápsulas do Fast Lean Pro, você basicamente entra em jejum sem ter que jejuar. Agora, uma observação que eu tenho que fazer é que essa é uma oferta escalada dos Estados Unidos, um mercado que é extremamente sofisticado, ou seja, é um mecanismo extremamente complicado, mas que se torna simples para o público americano, porque eles estão acostumados com ofertas mais sofisticadas e mecanismos complexos como esse. Outro ponto importante é que essa crença sobre jejum intermitente ser a melhor maneira de emagrecer provavelmente já faz parte do pensamento do público americano. Então, vender um produto que promete te dar os benefícios do jejum sem ter que jejuar foi uma ideia genial. O autor se aproveitou de uma crença do mercado e criou uma oferta que se encaixou perfeitamente. E por que eu estou falando isso? Você também precisa fazer isso quando for criar sua oferta. Você precisa estudar o seu mercado e entender qual o momento para cada oferta. Analise seus concorrentes, analise as ofertas mais escaladas, estude seu público e use essas pesquisas ao seu favor no momento em que você for criar sua própria oferta milionária. A verdade é que não tem segredo, o processo é simples, só que é trabalhoso. E para facilitar esse trabalho, você pode utilizar ferramentas de inteligência artificial e análise de mercado como o Guru Killer. E aproveita nesse momento para te avisar que no primeiro link da descrição você consegue destravar seu acesso completo ao Guru Killer com desconto. Então, assim que terminar de assistir o vídeo, confere lá. Agora, se eu pudesse resumir, tudo o que você aprendeu aqui seria busque boas referências e estude profundamente o seu mercado, tanto concorrentes quanto o seu público-alvo. Porque fazendo isso você vai conseguir usar o princípio da modelagem inteligente para criar ofertas e produtos que vendem muito mais do que os seus concorrentes. E além disso, que atendam melhor à necessidade dos seus clientes. E é isso, esse foi o conteúdo do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal e também comenta aqui o que você achou e quais foram os seus insights. E é claro, além disso, deixa também o seu like. E é isso, tamo junto, conta comigo para destravar seu jogo no digital, beleza? Valeu!